O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isso é promessa de Deus, é a sua palavra, que veio para dar uma certeza para os seus filhos, que depois de uma grande tempestade, há a bonança. Hoje, a sua vida pode estar sendo semelhante a essa noite fria, sombria, escura, apavorante e você tem chorado bastante. Mas lembre-se dessa promessa, essa noite vai passar, um novo dia chegará, diferente, especial, iluminado, alegre, pássaros cantando, rosas desabrochando, um jardim florido à tua frente. O panorama, se você tiver fé em Deus, logo mudará, porque Deus é aquele que vira os cativeiros. É aquele que socorre os seus pequeninos nessa terra. tudo tem um tempo, tudo tem o seu lugar. Até as pessoas certas na nossa vida, isso tem um direcionamento de Deus, de acordo com com a sua vontade. A sua vontade, sinto de fazer esta mensagem para te dizer que pessoas especiais vão surgir no teu caminho. serão anjos de Deus colocados do teu lado, para te provar que aqui neste mundo, apesar de o amor estar esfriando, ainda há pessoas boas, companheiras, amigas, que se preocupam conosco, porque Deus prometeu para você um dia que você não batalharia sozinho e nem sozinha. E Ele cumprirá, porque Ele é bom. Ele não volta atrás do que Ele disse, se Ele encontrar obediência e fidelidade no nosso coração, Deus não muda, a sua palavra não muda, nós mudamos. Hoje estamos de um jeito, amanhã estamos de outro jeito, mas Ele está lá, sempre do mesmo jeito, amoroso, zeloso, cuidadoso, atento, olhando para a nossa vida de uma maneira que a gente não imaginou ainda, que Ele olhe. Olhos de amor, compaixão, misericórdia, preparado para qualquer momento fazer a obra completa na nossa vida. Não desanime, não desista de nada, não desacredite do ser humano. só porque alguém não fez o bem quando podia para você, só porque falaram alguma coisa. Mas também erramos, nós também somos imperfeitos. Quem sabe amanhã, essa pessoa que te fez algum mal, ela se regenera, ela repensa a sua atitude e volta para o teu lado e você a perdoa e a vida segue. Nós também já erramos contra outras pessoas e quando somos aceitos, novamente ficamos felizes por isso. é uma reconstrução, é um refazer de uma situação, então que bom termos perdão para dar, perdão para pedir e seguir a nossa viagem com tranquilidade e paz na alma. Mas o intuito dessa mensagem é te dizer que essa noite, que parece que não tem fim, ela terminará. E tem coisa boa te esperando. Não coloque jamais no teu coração, na tua mente, que você nasceu para ser um perdedor, uma perdedora. Nunca fique pensando que as coisas jamais dão certo para você, que você é incapaz, que você não tem condições para nada. Tem sim, há tesouros dentro de você, que você precisa aprender a descobrir onde estão. Geralmente estão lá no coração, lá no mais profundo dele. E é só a gente ficar em comunhão com Deus, orar e clamar a Ele, que Ele vai mostrar para você. Olha, está ali, aquela espada, aquela foice, aquela enxada, aquela tesoura, enfim, tudo o que você precisa, seja lá para o que for nessa vida, está dentro de você. Tesouros, ferramentas que você precisa, está tudo aí. virtude, fervor, dons, dons maravilhosos, você os tem. Basta descobri-los e grandeá-los com amor. Então, essa noite vai passar com a ajuda de Deus, mas também com o seu esforço, com a sua crença. sempre acreditando realmente que o teu nome está escrito no livro da vida, e que você está em cima dessa terra para vencer uma guerra, para vencer uma batalha. Mas saber que nunca você está sozinho ou sozinha, porque o Senhor dos exércitos combate com você, com punhos firmes, ele vai segurando a espada e vai derrubando seus inimigos e castelos vão caindo, carros e cavaleiros vão perdendo a luta e você vai avançando rumo ao seu objetivo, maior que a salvação da sua alma. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto tiver vida, tempo para se viver aqui na terra, você terá muitas vitórias e o nome de Deus será glorificado nas obras que Ele fará em teu favor. Hoje é luta, hoje é choro, hoje é uma lança após outra lança apontada contra você, mas amanhã será um testemunho. Você vai contar para muita gente, falar a respeito da sua vitória, das suas conquistas, de todos os seus êxitos. Tem momento na nossa vida que há uma confusão, uma incerteza, aquele dia embaraçado, aquela situação que não tem solução, mas basta respirarmos um pouquinho, fechar os nossos olhos e clamar com toda a força da nossa alma ao nosso Deus que a luz vai aparecer e as trevas que simbolizam aqueles problemas serão dissipadas. E aquele dia que você não começou bem, você vai terminá-lo com grande alegria. e aquela noite que você não dormiu, você vai vencer. E quando amanhecer, você irá dizer deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. palavras de Davi, que serão as suas palavras também. Você, nessa noite aí, vai dormir, Deus te dará o descanso e quando você acordar, você vai dizer, estou de pé, porque o meu Deus me sustentou, o meu pastor Jesus Cristo intercedeu por mim e os meus inimigos não me venceram. Quantas vezes a gente fala de inimigos e alguém imagina pessoas? Não. Nossa alma tem inimigos particulares que não são pessoas. Muitas das vezes, esses adversários são criados por nós mesmos. Medo, incerteza, hesitações, incompreensões, julgamentos que fazemos contra nós próprios são adversários terríveis. Então, muita gente perde uma batalha para um grande adversário porque ele mesmo criou um grande inimigo dentro dele, muito maior do que Golias. Esse eu não consigo, esse eu não posso, eu não sou o suficiente, não sei o que estou fazendo nesse mundo. São coisas que vão alimentando um monstrinho bem pequeno e quando a pessoa vê, esse monstro cresceu e está muito grande. Se não for Deus, ele não cai. Se por algum motivo você criou um monstrinho desse na tua vida, hoje por essa mensagem o Senhor te fala em nome do Senhor Jesus, já está caindo. termino essa mensagem do jeito que comecei. O choro pode durar uma noite inteira, mas acredite, a alegria virá pela manhã. Deus te abençoe.